Olá cheirosos do meu canal, você que está chegando agora, não esqueça de dar o seu like e hoje, gente, eu vim trazer uma resenha de um perfume que eu conheci agora há pouco, né? Eu estava dando uma olhada nos masculinos, né? Da Boticário, que é uma casa que eu amo de paixão, como eu falei em outro vídeo Boticário marcou a minha vida e acredito de muitas pessoas, né? Então, eles lançaram um perfume em 2019, que eu vim descobrir há pouco tempo, incrível, né? Deve ser porque é masculino, né? Teve uma época da minha vida que eu usava perfume masculino, sabe? Mas aí eu conversando uma época, num evento que eu fui, né? Que tinha um perfumista Daí ele comentou que a mulher, ela não pode usar um perfume masculino, né? Se gostar, tudo bem Mas ele falando assim, ele explicando, né? Que a mulher, ela tem que ser mais feminino, sabe? E não combina você usar um perfume feminino E quando eu peguei esse perfume, hoje eu pensei, caramba, dá vontade de usar Porque ele tem notas tão agradáveis, sabe? Ele é muito rico em notas Eu vi a resenha do Johnny Togneri, né? Que eu gosto demais, né? Das resenhas dele E aí ele fala, né? Que o perfume tem mais de 50 notas E... Olha, tem mesmo, bem carregado ele, né? E eu usava perfume assim Uma época eu usei o Zahad, imagina o perfume forte daquele Depois que eu vi essa palestra desse perfumista Na época, né? Aí eu parei de usar Meus perfumes eram quase todos masculinos E olha que eu morava num lugar quente Então eu era muito doidinha, né? Mais de pessoa, né, gente? Então vamos lá pra mostrar qual é esse lindo e maravilhoso É este perfume aqui, gente, ó Olha O The Blend de O Boticário Esse perfume, gente Ele é maravilhoso, né? Eu vou começar pela caixa Vou abrir aqui Pra vocês verem esse Essa obra de arte, né? Como eu costumo falar Olha Veja se não dá vontade de ficar com esse perfume Dá muita vontade de ficar com ele pra mim, né? O frasco é uma riqueza, né? Detalhe dele Olha Muito chique ele O Boticário tá de parabéns É impressionante Eu fico cada vez mais encantada Olha Só de Logo quando eu sinto, assim, ele Vim aquele aroma gostoso de abacaxi Muito gostoso mesmo de abacaxi E Eu fiz umas anotações breves dele, né? Não anotei todas Porque são muitas Mas Ele tem O âmbar O benjoim O vétiver O sândalo Madeira de guaiac Ele tem também Musgo de carvalho E fava tonka Muita fava tonka, né? Ele Você sente nele frutas Madeira Né? A fava tonka Bastante você sente nele Mas ele é aquele amadeirado gostoso, né? Aquela coisa de homem fino De classe, né, gente? É Você quer presentear Algum homem na sua família Alguém especial Olha Poste Esta coisa linda aqui Maravilhoso ele, gente Inclusive O Boticário, né? Pegou pesado Colocou logo aquele atolinho Maravilhoso, né? Nosso, né? Que ele é do nosso país O Rodrigo Santoro Agora tá fora, né? Mas Colocaram logo ele Pra fazer a apresentação Deste perfume Maravilhoso, né? E caiu muito bem, né? O perfume Com a pessoa Gente Por hoje é só Então é isso que eu tenho Pra trazer Desse lindo e maravilhoso, né? O frasco Não precisa falar muita coisa E o perfume também Né? Então Por hoje é só Até breve Em breve eu trago Outro maravilhoso aí Pra vocês Beijo E até Tchau 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 Tchau